Em 2012, as vendas da indústria nacional cresceram 9% na comparação com o ano anterior e ultrapassaram 2 trilhões de reais. No mesmo ano, foram registrados mais de 328 mil empreendimentos no segmento industrial. Os números são da Pesquisa Industrial Anual de 2012, divulgados hoje pelo IBGE. O óleo diesel foi o principal produto na indústria nacional no período, representando quase 3% das vendas do país. Em seguida, foram os automóveis. O minério de ferro ficou na terceira posição do ranking.